Olha só, bom, eu tenho bastante, bastante evento aí na bagagem, né? Eu acho que um dos eventos mais fantásticos que eu fiz foi... Bom, em Dubai a gente faz eventos fantásticos, né? Você já fez evento lá, porque... Sim. O que acontece aqui em Dubai, a gente consegue fazer coisas que são mais complexas em outros países. Porque Dubai, eles sempre querem ser os maiores. Tem que ter o maior prédio do mundo, a montanha-russa melhor do mundo, é tudo maior, o melhor. Então, eles têm essa síndrome de grandeza. Então, quando a gente chega com uma proposta de um evento lá, de algo muito surreal que eles nunca fizeram, eles abraçam a causa e falam assim, a gente quer, né? Diferente de outros países, quando você chega com uma coisa muito diferente, eles falam, não, pera, pera, ah, não sei, ah, eu tenho que ver, ah... Então, assim, eu gosto muito de fazer evento em Dubai, e o brasileiro gosta muito de fazer, de estar em Dubai também, né? Porque é um lugar que não é muito destino de férias, né? O pessoal acaba indo muito para os Estados Unidos, porque o brasileiro gosta dessa coisa de comprar e etc. Mesmo com o dólar nas alturas, te falo que o brasileiro continua comprando, assim, absurdos aqui nos Estados Unidos. Mas, assim, por exemplo, a gente fez um evento lá, bem legal, que a gente fez uma... A gente fez um rali de regularidade no deserto, então, assim, eles tinham que encontrar... Era uma atividade de team building, e eles começavam de camelo, então, assim, primeiro eles começavam de camelo, Aí eles tinham que achar a chave do jipe, aí eles pegavam o jipe, aí eles tinham que achar o containerzinho deles com água e etc. Então, era meio uma sobrevivência, e aí eles iam achando pistas, e eles iam ganhando pontos, e no final tinha uma premiação. Então, assim, foi um evento incrível, que eles super toparam, porque era um negócio que a gente tinha que mapear, Ai, mapear deserto é complicado, né, você sabe, porque a areia se move, né, a areia não tá sempre no mesmo lugar, ela se move. Então, eles fizeram um negócio muito bacana, eles fizeram um tablado todo embaixo da areia, pra gente conseguir saber onde as coisas estavam. Então, assim, eles abraçaram a casa, foi algo muito incrível. Um outro negócio que eu fiz, muito bacana também, foi levar convidados para jantarem na casa, na casa de um shake local. Por quê? Tem muita coisa que, assim, a gente leva nos melhores restaurantes e etc., mas a verdade é que eles não vivenciam a vida, né, do cara que não é. E aí a gente levou, era um grupo pequeno, dava pra fazer isso, levou eles na casa de um shake. Eles têm muita essa coisa, ah, eles têm várias mulheres, como que funciona, enfim. E aí a gente levou, a gente conseguiu levar um grupo pequeno pra jantar na casa de um shake, e isso foi uma experiência magnífica, assim. Eles ficaram maravilhados, eles entenderam, então a gente foi tradutor, podiam perguntar, óbvio, com todo respeito à cultura, à religião, né, etc., mas eles podiam, a gente escreveu antes, né, as perguntas que eles queriam fazer, e a gente deu uma filtrada ali no que eles podiam ou não perguntar, e aí eles tiveram toda explicação, apresentação das mulheres, então, assim, foi algo muito bacana, porque é algo que não é contado por alguém, é por uma terceira pessoa, né, foi algo contado pelo próprio shake, ele mesmo contou pra eles como funciona, inclusive ele até explicou sobre a questão das placas de carros lá em Dubai, que quanto menor o número, o mais importante, mais alto escalão da família... Olha, eu não sabia disso, eu não sabia. Ele contou várias curiosidades, assim... Quantas mulheres ele tem, ele tinha? Ele tinha quatro. Só? Ah, achei que vagabundo. Imaginando. Sandrão, você conseguia... Imagina, uma mulher só já dá trabalho, imagina quatro? Não, cara, não, esses caras são heróis, meu, são heróis, são heróis. Você imagina, cara, o cara tem que ser shake mesmo, tem que ter muito petrodólar lá, porque... Muito, muito. E aí, galera, beleza? Gostou desse trechinho, desse trailer que nós fizemos, dessa entrevista que nós fizemos essa semana? Vocês vão curtir muito. Vai no canal, né, se você curtiu esse trechinho, vai no canal, vai ter o vídeo inteiro lá, e diversas outras entrevistas. Clique, assistam, compartilhe, se inscrevam, e é isso aí. Nós estamos aí para apreciar, para contar as histórias desses vários empresários brasileiros, esses vários artistas, esses vários jogadores, atletas. Então, o que a gente quer realmente é trazer uma diversão e trazer conhecimento para vocês. Curtam, façam, se inscrevam. É nóis. Valeu!